Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Paula Ghelli, eu tô gravando esse vídeo hoje pelo meu celular, tô improvisando um pouquinho aqui, vamos ver como é que fica, e já faz inclusive algumas semaninhas que eu não posto nenhum vídeo, é porque eu tô preparando conteúdo especial para o ano que vem, vai ter novidade, e aí eu tô focando nisso, tô sem tempo de gravar aqui os vídeos, tá? O vídeo de hoje, aproveitando que a gente tá em dezembro, final de ano, é sobre avaliação de desempenho nas empresas. Tá chegando aquela época do ano que a gente tem que preparar como é que a gente foi durante o ano para ter a nossa reunião em janeiro com o nosso gerente, para ver como é que foi o nosso desempenho, eles geralmente fazem a nossa avaliação, e essa avaliação está relacionada diretamente com participação de lucros ou bônus, então por isso que é importante a gente entender bem como é que funciona, e como que a gente pode fazer para começar o ano que vem bem preparado para que durante o ano a gente seja bem, né, saia bem, desculpa, nessa avaliação. Então esse é o tema do vídeo de hoje. Primeiro, gente, o que vocês têm que entender, essas avaliações de desempenho, tá, de empresas que geralmente são, ah, empresas de médio porte, de grande porte tem muito, é muito comum. Cada gerente que tem o seu time de funcionários é alocado àquele gerente uma cota, tá, cota de avaliações, ou seja, o gerente tem um número específico de avaliações top, avaliações médias e avaliações baixas que ele pode dar para o time dele. Então, mesmo que todo mundo no time tenha sido excepcional e tenha sido, assim, muito bom, maravilhoso, o gerente não pode dar o prêmio, o bônus, a avaliação top para todo mundo, tá, ele não pode, ele tem que comparar uma pessoa contra a outra e, de certa forma, criar um mecanismo de avaliação, né, para um critério, vamos dizer, de avaliação, para que ele possa avaliar e comparar um a um, tá, então, você já pode ver que essas avaliações, né, porque existe um número específico que cada gerente pode alocar para os seus funcionários, você já começa a ver que não é uma coisa muito justa, né, porque mesmo que todos tenham sido ótimos, vai ter sempre uma maneira com que o gerente vai ter que comparar e não vai poder dar tudo a todos que merecem. Então, assim, eu queria falar muito isso porque muitas vezes a gente vai para essas avaliações, a gente acha que fez, assim, o nosso melhor durante o ano, a gente trabalhou para caramba e a gente merece a melhor avaliação possível e, às vezes, os gerentes acham uma coisinha ou outra para botar a gente lá embaixo, tá, e aí, aqui é a sacada, não significa que o problema é com você, o problema é com o sistema que foi criado que não permite que aquele gerente faça avaliações justas e dê aos funcionários aquilo que exatamente eles merecem, porque os gerentes, como eu falei, estão com as mãos atadas, né, porque eles têm uma cota de quanto eles podem alocar para cada um. Então, fica com isso na cabeça, tá? A segunda coisa é quando você tem a sua avaliação de desempenho, de performance com o seu gerente, o seu gerente já sabe qual é a sua avaliação, tá? Geralmente, eles pedem para você preparar no fim do ano, né, listar o que você fez e como é que foi, mas ele já sabe, tá? Ele já está com a opinião dele formada, aquilo ali é mais para você mesmo refletir, né, e fazer a sua autoreflexão mesmo do que para você compartilhar com ele, porque, independentemente do que você falar, ele já sabe qual é a sua avaliação. Então, nada que você fale não vai mudar a avaliação que ele fez para você. Ele já vai para a reunião com aquela avaliação feita, ele já sabe de todo mundo, o que é que todo mundo vai ser com a nota, entre aspas, que cada um vai receber. Então, nem adianta o que você falar, não vai mudar, tá? Claro que eu não estou falando para você, ah, então não precisa se preparar, não precisa fazer nada. Não, jamais. Mas só não cria expectativas de que o que você está falando ali é o que tem um impacto direto na avaliação do teu gerente, tá? Não é. E por que isso é importante? Porque essas avaliações são dadas, tá? Com observações dos gerentes e percepções dos gerentes, ou seja, às vezes muitos objetivos de coisas que acontecem ao longo do ano. Então, não adianta você chegar na sua avaliação do fim do ano e querer falar tudo o que você fez e o gerente nunca nem soube daquilo. Você tem que, durante o ano, tentar vender o seu peixe, né? Vender o peixe, entre aspas, mas deixar o seu gerente saber, falar para ele que é das coisas que você tem feito. E isso, para a gente que é introvertida, pode ser um pouquinho difícil, né? Por quê? Porque a pessoa mais introvertida geralmente espera ser reconhecido independente de precisar falar ou não. E alguém que seja mais extrovertido, muitas vezes já chega falando o que fez, o que não fez, olha como eu sou bom, não sei o que, não sei o que lá. E aí o gerente acaba que fica sabendo mais das coisas que a pessoa mais extrovertida ficou fazendo. Então, o papel que você tem já para o início do ano que vem é você tem que tentar verbalizar, tentar falar mais vezes por e-mails, enfim, como você está desempenhando o seu papel, tá? As pessoas, seus gerentes, seus colegas precisam saber dos projetos que você está fazendo, precisam saber do que você está executando ali para que isso tudo conte para a sua avaliação lá no fim do ano. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? Mas eu queria já deixar para vocês essa sacada. Começa já o ano que vem já documentando, tá? Documenta tudo o que você fizer que é legal, já vai anotando e aos poucos você vai soltando aquela informação ali para o teu gerente, para quem precisou saber, tá? Porque tudo isso conta, sim, muito para a sua avaliação do fim do ano. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham uma boa avaliação, que saia tudo bem. E aí a gente vai se falando. Um beijo e até mais. Tchau!